Vai, vai! Quero ouvir! Nessa estrada Em qualquer caso que esse som tocar Como pegada, mas nós vamos deixar Para marcar nossa estrada Vem comigo assim, ó Vai! Vocês! Nós vamos, rapaziada! Vamos, aê! Vai, vai! Nessa estrada Em qualquer caso que esse som tocar Como pegada, mas nós vamos deixar Para marcar nossa estrada Vai! Vocês! Nessa estrada Vai, vai! Nessa estrada Em qualquer caso que esse som tocar Com pegada, mas nós vamos deixar Com pegada, mas nós vamos deixar Para marcar nossa estrada Com pegada Aê! Voltou, Flor! Vamos, vamos! Cheiro, Dias! Ha, 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 ha! Acontece das melhores famílias! Ha, 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 ha! Volta! E aí, Dias, viu? Que fogo? Antes que o ensino toque Antes que os votos se fechem Antes que o mal sufoque Antes de deitar A joia e o chão te atoram Nem preciso ser o pecado De pé de pedra Antes que a inveja cresça E a descansa te destrua Antes que seu copo aboneando Vire a luz da lua Antes que seus bens fiquem A mesa da graça Vire seu segredo Vire a luz em plena praça Como somos todos E canta o louvor ao pai Amanhã pode ser tarde E diz pra onde vai Coloca na balança Onde são os seus valores A eternidade vem com a cura de flores Mas que tá isolante Na matraca Vê se fala menos nada Não conversa nas palavras Só com a mente na aérea A brilhada tira Se eu que me prendo No nada Sua ponte já caiu Se não fosse as asas do mar De desatar Porque as...